Eu quero parabenizar o senhor doutor Aloysio, representante do PDT de Barça Francisco, pelo trabalho bonito que vocês realizaram aqui no sábado. Eu fiquei maravilhado com o trabalho de vocês, com o trabalho do PDT, o senhor é uma grande liderança aqui em Barça Francisco. Eu parabéns pela lenda e desejo sucesso a essa nova diretoria que foi formada. Desejo sucesso a todos vocês. Eu estou aprendendo, não sou político, estou aprendendo agora, mas me esperou muito. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais ainda. Parabéns.